Em algum lugar da Galiléia, Guarujá, Charles Oliveira, o profeta. O homem lá é de cima. A minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Eu segurei ela e não soltei. Eu acreditei, sabe? Eu acreditei que eu poderia ser campeão, que eu poderia fazer história, que eu poderia mostrar para as pessoas que de onde eu vim, aonde que eu tô, aonde eu quero chegar. E o homem lá de cima pegou e me ajudou nisso. Ele acreditou na minha história. Se você tem fé, irmão, você vai mover montanhas. Você faz coisas que ninguém acredita. Se você contar, as pessoas falam mentira. Isso é fé. Sim, eu estou com você, Charles. E todo o Brasil também. E todo o Brasil também.